Você gostou dela, Petrach? Ai, eu adorei, viu? Muito bom, claro, ganho. Você daria... qual estrelinha pra ela? Estrelinha não, daria um beijo nela. Ô, meu Deus! Você é safadinho. Calma lá, Manu, dá um beijinho, vai pra ele. Um beijinho na goxicha. Rolá, um beijinho. Pronto, pronto. Ai, 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 ai. Daqui a pouquinho tem mais Criança Show e agora eu vou dar um recado. Agora vamos falar de Banana Gate, a marca de protetores soares que mais cresceu no Brasil no último ano. Em breve, vocês vão saber a grande novidade de Banana Boat pra este verão. Além, é claro, da sua linha completa de produtos pra cuidar e proteger a sua pele. Vem aí, gente, uma super promoção que vai levar você e sua família para um paraíso exclusivo. É demais, viu? Aguarde que em alguns dias eu vou revelar aqui os detalhes do nosso programa, viu? Banana Boat, distribuída pelo Arcon, é a mais completa linha de óleos bronzeadores com filtro solar, protetores solares, baby, kids, esporte, pa-sol. Pra se proteger dos raios UVA e UVB, não aceite a outra marca, viu? Exija produtos Banana Boat. Afinal, todo mundo sabe, proteção é com Banana Boat. E você que ainda não trabalha com os produtos Banana Boat e quer valorizar mais o seu ponto de venda, você acesse arcon.com.br e solicite atendimento pra qualquer lugar do Brasil. Banana Boat, proteção onde você estiver. E o nosso programa continua. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Davi! Vem pra cá! Ele tem apenas 3 aninhos de idade! Vem! Cuidado aí, Davi! Meu Deus do céu! Oi! Oi! Dá um beijinho na titia Tudo bem? Tudo Quantos anos você tem? Três Três anos? E o que você veio fazer aqui hoje? Cantar Você gosta de cantar? Gosto Quem te ensinou a cantar? A minha mãe Como chama a mamãe? Michelle E você veio todo lindo assim pra participar aqui do programa? Uhum É? Você veio participar de qual programa? O Liano Ah E você veio participar de qual quadro do programa? Você sabe o nome do quadro? Uhum Como chama? Que fechou Isso E esse violão aí? Você não acha que é muito grande pra você? Não É bom pro teu tamanho? Uhum É? E você veio cantar que música? Vitor e Léo Vitor e Léo Você é o Vitor ou você é o Léo? Sou o Vitor Ah Por que que você é o Vitor? O Vitor é mais bonito? É E o Léo não é muito? Não É o Vitor que você gosta então? É É bom Você não precisa se preocupar com o microfone não, viu? Ou você tá pensando que esse microfone é um pirulito? É legal É legal Mas não é pirulito, você sabe, né? Não Também não é sorvete, você sabe, né? Não Você torce pra algum time? Sim Qual é o seu time? É... Santos e Brasil Ah Gotei, gostei Do Santos, qual jogador que você mais gosta? Neymar Neymar E você atualmente, você está trabalhando? Não Não Você está estudando? Não Não Você está namorando? Não Não Você está cantando? Não Ah O que você costuma fazer na sua casa, no seu dia a dia? Ensaiar Ah, ensaiar, boa! E você canta a música do Vitor e Léo? Sim Tá bom, vai cantar aqui pra gente? Sim Vai? Então canta, vamos ver Vamos lá Você tem quantos anos mesmo? Três Três, tá Você sabe contar piada? Sim Que piada? Do tomate da galinha Como é? O que que o tomate foi fazer no banco? O que que o tomate foi fazer no banco? Aham Gente, o que que o tomate foi fazer no banco? Não sei o que Tirar o extrato Ai, meu Deus do céu Foi tirar o extrato? Foi Ai, gente, três aninhos Tem outra? Tem Qual é a outra? Da galinha Ah, é verdade Você falou do tomate da galinha, Liana Tá, qual que é a da galinha? O que que a galinha foi fazer na igreja? O que que a galinha foi fazer na igreja, Davi? A gente chama-se do galo Ai, que delícia Acabaram as piadas? Acabaram Acabaram? Acabaram Fala assim Alô, pessoal de Pindamonhangaba Alô, pessoal de Pindamonhangaba Alô, pessoal de Jacarepaguá 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 Carapicuíba Carapicuíba Onde você vai? Oi Quem tá ali? Quem tá ali? Nesse cantinho aqui, ó Quem é? O Ícaro Quem é? A Bianca E aqui no meio do palco, quem é? Eu Então canta pra gente, né? Tá bom, vamos lá, pode cantar Vamos até sempre Voltando e Estranha que sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha Fica mal Você Tenta provar E tudo de nós morreu Vamos até sempre Voltando e O céu já Mas sou eu Eu gostei de ver porque além de cantar você também toca, né? Você Arrasou Arrasou Toca aqui Agora toca assim 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 Não, assim Agora sim Pronto? Pronto Onde você vai Você não vai pegar as tuas estrelinhas? O que você achou do Davi? Eu achei que você pavorou Fala Apavorei Fala Eu vou ler Aí Eu vou dar de ouro pra você Porque você cantou a música inteirinha Muito bem Que amor Gente Duzentos reais Estrelinha de ouro pra você, Davi Ó Esse daí é o Petrack Que tá aí, viu? Sabe esse? É o Petrack Oi, Davi Você quer ganhar uma estrela? Qual estrela você quer ganhar? De ouro Ah, de ouro? Mas eu só vou dar de ouro se você quer repetir uma frase Ou melhor, uma palavra Então chama ele pertinho aí, Petrack Vem aqui, Davi Vem aqui do meu lado Pai, tá feliz pra você ficar aqui do lado Vem aqui do lado dele Opa, vira pro outro lado Vai lá pra frente ali, ó Dá um oi lá, sim Oi Oi Aê Então, repita comigo, ó A maior palavra da língua portuguesa Que nem o ultranicroscóxio sílico-cucano-coneótico Vou repetir Que nem o ultranicroscóxio sílico-cucano-coneótico Se não acertar, não vai ganhar a estrelinha Ah, quer entrar aqui Eu não sei pra mim Eu vou dar agora Todas as vezes você que tá dando Eu vou dar agora Eu vou dar de ouro pra eles Aí De ouro E você, Manu O que você achou do Davizinho? Achei o Davi A coisinha mais fofa do mundo E adorei você tocando violão, Davi Adorei Então, ó Vou te dar essa amarelinha linda aqui de ouro Tá bom? Opa 600 reais Pro Davizinho Parabéns, Davi Davi Aqui é a tia Vem cá Você só tem três aninhos mesmo? É muito pequenininho, gente Davi Vem aqui Dá um beijinho aqui na titia Dá Aqui, ó Não tá alcançando? Se eu abaixar, você beija? Beija? Tá bom Tem certeza? Ah Ai, que amor Vem três aninhos As comadres ali, ó Nossa, as comadres Ô, Helena Tá fazendo o coraçãozinho pro Davi? Não Não, pra você Ai, que lindo Cadê? Deixa eu ver Ai, meu Deus As crianças deram o show Obrigada, Davi Helena Júlia Ícaro Vianzinha Vocês arrasaram Dá tchauzinho, professor Que tá em casa Dá tchauzinho Obrigada, Poporou Obrigada, Betraque Miaco Obrigada, Manu da Vaz Obrigada, você Nossa, criança É hoje Que o mistério vai ser revelado